O Brasil tem agora mais um patrimônio cultural, o choro. Aqui em Brasília, ele é super tradicional, como vamos ver na matéria, e a inclusão deste gênero musical na lista do patrimônio é justamente para que ele seja mais conhecido, divulgado e incentivado em todo o país. De paixão nacional a patrimônio cultural do Brasil. O choro ou chorinho, consagrado por nomes como Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha, Jacobi do Bandolim e Ernesto Nazaré, foi criado a partir de gêneros musicais europeus e africanos no Rio de Janeiro, por volta de 1870. Os músicos brasileiros incorporaram instrumentos de tradição portuguesa, como o cavaquinho e o violão. O nome do ritmo veio porque era considerado uma música de fazer chorar. O registro do choro como patrimônio imaterial foi um pedido do Clube do Choro de Brasília, do Instituto Casa do Choro do Rio de Janeiro, do Clube do Choro de Santos e de chorões e choronas de vários cantos do país, que por meio de abaixo-assinados, de anuência e demandas diretas em superintendências do IFAN, contribuíram para o registro. O Clube do Choro de Brasília é uma casa dedicada a manter viva essa expressão cultural que tem mais de 150 anos. O tombamento foi decidido por votação unânime nesta quinta-feira, na reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. E a comemoração, claro, aqui no Clube do Choro. Mas até chegar aqui, a caminhada foi longa. Nós entendemos que o choro é um gênero que está na base da música brasileira, anterior ao samba, e nos dá o perfil da nossa alma mais profunda da do choro. Por isso, nós dirigimos um documento ao IFAN, que foi recebido em 2012. Somente agora, em 24, nós estamos tendo essa alegria, esse dia histórico. Nas rodas de choro, a formação básica é a regional, que inclui instrumentos de solo, acompanhamento e contrapontos, centro e ritmo. As melodias são rearranjadas com reduções, ampliações e ornamentações, além do improviso. O ritmo é preparado por uma forma de expressão, que constrói identidade e comunica memórias coletivas, tanto de músicos iniciantes e amadores, como dos admiradores e grandes instrumentistas. A partir de agora, o IFAN e os detentores do bem cultural juntos vão desenvolver políticas públicas para a salvaguarda do choro. Um passo muito importante, não só para a preservação do choro, para o seu resgate histórico, mas principalmente para a sua promoção. Para a gente levar o choro às escolas, aos espaços públicos, agora a gente vai construir um plano de salvaguarda para o choro, de forma que a população possa não só se conectar mais com esse importante bem cultural, mas que ele possa se tornar ainda mais conhecido. A rá, há, 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 há a cação de atünitos. A CIDADE NO BRASIL